O amor está no ar no M de Moda de hoje. E para celebrar o Dia dos Namorados, demos sugestões de presentes para todos os gostos. De mimos fofos a apimentados sex toys para esquentar a relação. Demos uma passadinha lá no Fashion Hill para trazer as novidades do próximo verão. Eu sou Lara Travesoni e está começando mais um M de Moda. Com tudo o que você precisa saber sobre estilo. Para quem ainda não achou o presente certo para o Dia dos Namorados, a gente te dá uma dica de um lugar cheio de ideias e inspirações. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Olá, meu nome é Maria, estou aqui para apresentar uns presentinhos bem legais para o seu namorado ou namorada. Então, aqui a gente vai ter várias opções para todos os tipos de namorados. Aqui, se você gosta de fazer aquele kitzinho com vários produtos e tal, nós temos várias opções. Tipo assim, para aquela chave que está meio séria e tal, você coloca um porta-chavezinho. Então, tem também a capinha, quem gosta também de videogames, né, do Ugg Buds, bem legal. Então, tem vários produtinhos, assim, bem diferentes, assim, eu tenho certeza que eles vão amar. Então, isso aqui é uma trena. Esse aqui é uma borrachinha em forma de teclado, que é super joia, super fofo. Música Nossa, e o cachorrinho, quem gosta de cachorrinho? Esse aqui vai colocar, você vai colocar na sua porta, é um segura-porta, podem acreditar que é. Enfim, tem várias opções para o desnamorado, esse aqui. E para aqueles que gostam de fotografia? Nossa, tem esse copinho, assim, que é a lente da Canon. Super joia, super fofo. E você pode colocar até o biscoitinho aqui para ele ou para ele. Nossa, eles vão amar. Tem a Lomo, não sei se vocês conhecem, essa máquina fotográfica que agora está super no auge. Tem um movimento Lomo que surgiu na Rússia e agora está no mundo todo. Então, são máquinas bem divertidas, coloridas. Que além de servir para você fotografar, nossa, você pode até decorá-la. Decorar o seu ambiente, sua casa, o seu quarto, enfim. Agora, aquele namorado também, que gosta de Lego. Pronto, está aqui, que gosta de diversão. Está aqui o caderninho, que é super fofo, você pode trocar aqui. Enfim, muito fofo para você dar de presente também. Agora, para aqueles namorados e tal, que são mais, que gostam mais de proteger o meio ambiente e tal. Tem essa lâmpada, assim, que ela é reciclada, que é um peso de papel. Também é uma dona, assim, para você decorar o seu quarto, seu escritório, enfim. Que é muito fofo também. Ah, nossa, e essa aqui é um porta-retrasse, vocês não sabem. Com teclas de computador, total reciclado. Essa aqui você pode até fazer em casa. Que é muito fofo, eu acho muito legal. E tem aqueles namorados que são mais conservadores, que gostam daquele presentinho e tal, bem, assim, romântico. Tem o Love, do Romero Brito, que também, com certeza, eles vão adorar. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se quiser vir mais alguma coisa, tem muitos produtos diferentes. Estamos aguardando vocês aqui. E feliz dia dos namorados! E feliz dia dos namorados! Achou fofo? Depois do intervalo, a gente apimenta a relação com presentes para usar a dois. Fiquei que a gente volta em um minuto. Langeria é sinônimo de sedução. E no dia dos namorados, pode ser uma arma infalível para deixar o seu amor ainda mais apaixonado. Quer saber como escolher? A Vivian vai contar pra gente agora. Tudo bem, Vivian? Oi, Lara. Tudo bom? Vivian, me conta, qual lingerie ideal para o dia dos namorados? Lara, depende muito de cada relacionamento, tá? Tem aquela namorada romântica, que a gente indica uma lingerie mais cor de rosa. Tem aquela namorada mais clássica, que pode estar usando uma lingerie preta, né? Tem aquela mais sexy, que quer mesmo apimentar o negócio. Geralmente, elas já estão com um certo tempo de namoro, tá? E tem as mais ousadas, que não deixam de usar o de oncinha, que eu também acho o máximo. Então, assim, depende de cada relacionamento. Não que eu não diga assim, ah, a pessoa tá começando e não pode usar um sexo. Isso eu acho que não tem receita. Depende, tá? Tem pessoas aqui que estão começando e querem logo arrasar. Então, pega logo um desse. Tem outras que ainda estão com 10 anos de relacionamento, mas são românticas, querem aquela coisa mais... Mais bonita, sabe? Então, a gente tem opções para todos os tipos. Os homens costumam vir aqui e comprar lingerie para as mulheres ou não? Só as mulheres vêm? É assim, na maioria, as mulheres, tá? Os homens vêm, mas mais em ocasiões especiais, como agora no dia dos namorados. Vem muito homem comprar. Agora, no dia a dia, são as mulheres que estão mais preocupadas com essa questão de estar linda, de se vestir com lingerie bonita, sabe? Nem sempre só na ocasião especial, mas também no dia a dia. Tá sempre com lingerie combinando, alguma coisa assim. Você acha, então, que as mulheres compram lingerie para elas ou para os homens? É como eu te disse, hoje em dia elas estão se preocupando em se arrumar mais, tá? Antes era só para o homem, mas hoje elas querem estar se sentindo bem, bonitas, entendeu? Então, elas vêm aqui, compram para uma ocasião especial, mas sempre querem também uma coisa que dê para usar mais no dia a dia, que se de repente acontecer alguma coisa, você já está prontinho, entendeu? Entendi, obrigada, Bíblia. Curtir um filme é um ótimo programa para se fazer a dois. Confira agora as nossas dicas de filmes românticos para deixar o dia dos namorados mais especial. Não. Eu acho que às vezes você só precisa. Por que sempre tem que ir com complicações? E emoção. É um acto físico, como jogando tênis. Você quer mais beber? Sim. Vamos jogar tênis. Minifles são sensíveis, eu não gosto de falar. Minifles é sensível, eu não gosto de falar. Minifles é sensível, eu não gosto de falar. Minifles é sensível, eu às vezes, às vezes, depois... Minifles é sensível, eu não gosto de falar. E agora nós somos emocionados sem sexo. Exatamente. Não! Eu tenho que parar de estar buying intocê-lo do Hollywood clichê de true love. Shut up, Katherine Heigl! Eu acho que eu messedo. Se você acha que há uma chance que ela é a pessoa, você fixe isso. Você quer uma mulher de amor? Não, realmente. Oh, bom, porque eu não sei como fazer isso. Achoo! Really? Already? Just kidding. Nós estamos em 12 horas e você não tem um pacto de verona? Close your eyes. Close your eyes. Oh, meu Deus. É bom, certo? Sim. Verona, Italy. Where Romeo first met Juliet. Sofia! Eu vou parar de dar uma vez, Sofia! There was a place where the heartbroken leave notes, asking Juliet for her help. It was there I discovered a letter that changed my life forever. I didn't go to Lorenzo. I promised I'd meet him to run away together. Please, Juliet, tell me what I should do. It was written in 1957. I have to write back. May I ask which one of you wrote this letter to my grandmother? I wrote that. So you've come to find your Lorenzo. May I come with you? Come with us? Yes, of course. We're looking for a Lorenzo Bartolini. I am Lorenzo Bartolini. Sono io, Lorenzo. Sono io, Lorenzo. I am Lorenzo Bartolini. Take him. Take him. This is madness. I need more time with her. This isn't a good time because I'm in the middle of something. So isn't your fiancé starting to get just a tad lonely? I doubt he even notices that I'm gone. Do you think he's still out there, Lorenzo? Yeah. Oh, my God. The biggest story of love already told is yours. This may sound strange, but for years I've pretended to be married. My wife beats me in front of my kids. No. I know how wrong it is, but there's no strings attached and nobody gets hurt. Once we got married, I thought she'd stop hooking. You need to put this wedding van on a true heart. That's what it feels like. I swear to God, I could see myself ending up with this girl. Did you say what I think you just said? How about I take your number and you can take me on a proper date? I got a business card in my pocket. What's this? A circle? Oh! Just tell her the truth. Well, let me practice. You be her. Oh, good. Okay, hold on. Anyways, um, I wear this fake wedding ring. You're a pig. I, uh... Just tell her you're getting a divorce. It's over. We're gonna sign the papers in a couple of days and... Okay. I just need to hear it from her. You want to... What do you mean? I need to meet her. How about if she texts you? Would that be good? I cannot believe I'm doing this. I want to create the illusion I had a hot first wife. Not this! Okay, come on. Let's go. Is that her? Hello, boring. Why are you wearing it? I'm just, uh, playing the part. I give you my blessing. I have to tweet to all my friends. Oh, gosh. I forgot. You're 15. How? Did you just kick me? No. Did you? You kicked her? Why'd you kick her? From Columbia Pictures. Hello. Honey, you know how I feel about you selling your brother's stuff on eBay. Hey, hey, hey. No, no. Take that in the car. You would think you have kids? We have sort of a little bit of children, right? Adam Sandler. Let's do it. Jennifer Aniston. My kids? Have you completely lost your mind? My pride and joy. Kiki D. And Mark. Hi, you guys. Oh! I'm going to put his pee-pee on my face. He put his face on my pee-pee. Danny. Just go with it. Yeah, I created a fake family for that. Give me some fake hugs right now and laugh if you allow me. I'll see you in a minute, okay? Oh, okay. Oh, good night. Que tal colocar uma pimenta na relação? Aqui na Mystery, além de produtinhos exóticos, tem também fantasias para os casais mais animados. Vivi, o que a loja oferece para esses casais? Então, a gente tem aqui uma fantasia que chama cabaré, que é para aquela mulher mais ousada, que quer fazer uma coisa, uma brincadeira diferente. Então, ela pode colocar uma fantasia com franjas, com colar de pérolas, fazer uma dança diferente, entendeu? E, fora isso, para incrementar ainda mais a noite ser bem especial, a gente tem vários creminhos que você pode estar usando. Um dos creminhos show que a gente está vendendo hoje em dia é o orgasme, que a mulher usa para ter mais prazer. Junto com isso, a gente oferece outros produtos que são comestíveis. E uma combinação perfeita é o morango com o chocolate. Você pode estar criando a sua, tá? A gente tem o sabonete íntimo de chocolate, o gelzinho de chocolate, que você pode estar lambuzando o corpo, a velinha de morango, tá? Que você pode também estar esquentando, prende ele na algema e joga o hidratante no corpo do parceiro. Então, assim, são coisas inovadoras que fazem toda uma diferença, tá? A gente tem alguns brinquedinhos que são bem legais também, que servem como massageadores e são, assim, sutis. Dá para você guardar em qualquer canto da sua casa e não vai chamar atenção, né? Então, tem muita coisa, assim, bacana. Os homens costumam vir aqui junto com as namoradas ou não? Só vêm as mulheres? Assim, algumas mulheres preferem vir, porque elas têm um pouco de ciência, tá? E elas querem fazer surpresa. E tem outras que só querem vir se for com namorada. Aí vem o casal e eles juntos formam um kit que vai agradar os dois. Vivi, o que você indicaria para um casal que quer reacender a paixão? Que está com um tempo mais de namoro, né? E não quer deixar o amor ficar morminho. Então, antes de mais nada, preparar o ambiente, tá? Porque você tem que fazer todo o ritual. Não adianta você chegar com um brinquedinho, um creminho e passar, porque a coisa não vai acontecer. O negócio é você fazer naturalmente, preparar uma comidinha afrodisíaca, preparar um banho juntos. Um bom vinho. Um bom vinho, exatamente. Uma música interessante, um aroma, a iluminação do ambiente. Então, assim, todo o contexto é muito importante. E aí, essa parte complementar, que é a lingerie, o creminho, o brinquedinho, tudo isso é super importante. Muito obrigada, Vivi. Adorei as dicas. Adorei. 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 Confira agora os casais mais lindos do cinema e da vida real. Junte o maior galã do cinema de todos os tempos, com uma das mais lindas mulheres de todos os tempos. O resultado é... Beija-me, beija-me como se fosse a última vez. Eles são os assassinatos mais mortos do mundo. As suas identidades são um segredo. Brad Pitt e Angelina Jolie, Senhor e Senhora Smith. Eu tenho peixe. Ah, peixe. Ela estava mesmerizando. Ela estava impredeçable. Agora, não há mistério. Satisfied? Mas um dia, o inútil aconteceu. Você está olhando para mim ou ela? Porque você está começando a me assustar. Eu vou te ver. Ah, Henry Roth. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Adam Sandler e Joe Barrymore. Como se fosse a primeira vez. O problema é... Richard Gere e Julia Roberts. Uma linda mulher. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. O que? O que? O verão começou na passarela do Fashion Hill e a gente traz as primeiras apostas da temporada. Depois de quatro anos de ausência, a Reserva volta ao Fashion Hill com uma grande festa em família. Além da Reserva, a marca infantil Reserva Mini e a feminina Eva também mostraram suas propostas para o verão 2013 na passarela. Lançada oficialmente há menos de seis meses, a Eva veio com uma coleção leve e colorida, com foco nos shorts, macaquinhos e macacus. Amarelo, azul e verde são as cores mais importantes da cartela. Na estamparia, florais, listras e poás. Em alguns momentos, todos os elementos surgiram na mesma peça. Na parte masculina, a Reserva teve como principal foco o jeans. A marca aposta em calças sequinhas e camisas e camisetas amplas para os homens. Na cartela, o khaki e o azul dominam. Os desfiles de Lennie Niemeyer sempre são esperados na temporada do Fashion Hill. No verão 2013, a inspiração vem de culturas que usam o corpo como expressão de arte. Daí a quantidade de prints fortes, que ora remetem a máscaras, ora a constelações, ora a grafites. O fato é que a estilista brinca com os tecidos como se eles fossem telas em branco, prontas para grandes pinceladas. O exercício de construção e desconstrução das formas, uma característica da marca, também continua firme e forte e pode ser visto nas generosas fendas em maiôs, bóris e nas telas aplicadas em tops. Colocando um pé fora da areia, Lennie ainda dá vida a vestidinhos, saias lápis usadas com tops e ótimos chemises. Legenda Adriana Zanotto O clima neve tomou conta da passarela da New Order. Azul, marinho, branco, vermelho e tons de caramelo integraram a cartela de cores. Nóis, correntes, redes, cordas e conchas arremataram bolsas, colares e sapatos com destaque para as plataformas metalizadas. Peixes deram forma a mini bolsas e frutos do mar, de lagostas a caranguejos, também vieram em detalhes. Pronto para os shopping bags e para as bolsas baú. O que a moda de Alexandre Artkovic é global, todo mundo já sabe. Mas, nesta temporada do Fashion Hill, o estilista reforça seu DNA multicultural e investe em detalhes, claramente inspirados no Oriente Médio, que dão um toque luxuoso à sua coleção de jeans. Aliás, Artkovic extrapola o terreno do Dene, neste verão, e cria peças desejo em seda e couro. Caso das camisas e macacões, que tem tudo para entrar na categoria must have. As formas também seguem o estilo princesa árabe de luxe, com calças ligeiramente odaliscas, pelerines e cinturas altas, além de lenços usados como recurso de styling. Os acessórios têm aquele perfume oriental, mas ao mesmo tempo são extremamente contemporâneos. E você, já encontrou a sua cara à metade? Semana que vem tem mais M de Moda com tudo o que você precisa saber sobre estilo. Mas antes, não esqueça, todo domingo no Diário do Nordeste, a coluna zíper por Márcia Traversone. Um beijão para todo mundo e até semana que vem!